Hey Purple Lovers, tudo bem? Hoje eu vou stalkear 15 pedidos em um vídeo só, então vem comigo porque tá demais! Mas antes de começar, deixa muito like, se inscreve no canal e todos esses produtos estão disponíveis no site artepel.com.br Então bora lá, né? Chega de enrolação! Eu juro que nunca vi um pessoal que gosta tanto de xerim, 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 igual vocês. Então, vocês sabem que esse não é o nosso unboxing, mas eu vou stalkear os pedidos direto na caixa. Aí eu vou stalkear e depois as meninas embalam. Mas a minha parte, como sempre, é muito xerim. Esse pedido está indo para o Rio de Janeiro e pelo amor de Deus, o que significa isso? Eu adoro montar vários kits diferentes e essa daqui é uma caixinha com itens nada básicos, né? Que todo apaixonado por papelaria ama. E o tema é Disney, gente do céu. Tem marca-texto com glitter, tem algumas canetas da Moline, grampeador. Olha isso! Não tem como! Não tem condições de tão fofo que é essa régua, que é de 15 mais vira 30. Várias washtapes, tem bloquinhos adesivos, prendedor. Olha que fofura! Ó, imã, borrachinha, cola, tudo com o tema Disney e combinando as cores. O que vocês acharam? Tem várias opções também. Essa foi a caixinha da cliente, mas ela adicionou mais algumas outras coisinhas. Que é esse bloquinho checklist da Tilibra. Olha que legal! Ele vem em duas cores e pensa num sucesso. Pensam num sucesso de vendas. É esse daqui, marcador, outline, que são duas cores em uma ponta só. Tem o rosa, o roxo, o azul e o laranja. Se vocês querem ver o pen-test dele, corre lá pro Instagram, arroba artipelpapelaria, que eu já postei. É demais! É uma parte rosa, uma parte prata, igual tá aqui. É sensacional! Primeiro pedido, check, partiu Rio de Janeiro. Esse daqui está indo, vamos ver para onde? Para São Paulo. E é claro que vai ter muito xerim, 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 xerim. Tem muita coisa legal. Fichas coloridas, um lado é pautado, outro lado é sem pauta. Olha aqui, tudo colorido da Tilibra. Também temos aqui o kit da Estabilo. São oito cores e ela garantiu no Festival de Marcas, que está rolando no site. Muitas promoções e só lançamento. Também temos lapiseira 2.0 da Tilibra. Outra lapiseira da Tilibra, essa daqui é lançamento Lunix. Checklist, gente, já dá pra perceber que esses bloquinhos estão arrasando, né? Checklist, um cubinho de lembrete com quatro cores tom pastel. E pra concluir esse pedido, tem um caderno de receitas. Vocês não imaginam o tanto que esse daqui também é sucesso. Esses dias eu fui contar pro meu pai quantos cadernos que a gente vende de receita. Ele não acreditou. Eu também não tinha acreditado, mas tá aqui a prova que os clientes adoram. Próximo pedido partiu o Santos com muito xerim, xerim, xerim. Ai, ai, ai. Vamos ver o que tem. Tem muitos bloquinhos. Eu acho que ela é a louca dos bloquinhos, olha. Esse é da Max Print, todo colorido tom pastel. Tem um post-it da 3M, com várias cores também. Esse é tão lindo, né? Nossa, eu gosto muito. Mais post-it. Mais um. Esse é a edição especial. E sinto dizer que ele vai sair de linha, gente. Então, se você gostou, aproveita pra comprar. Já lançaram os novos e em breve teremos. Até mais. Outro post-it azul. Post-it rosa. Post-it com quatro cores. Gente do céu, tem mais, tá? Checklist, falei pra vocês. Checklist. E também tem esse, que é um bloquinho da Off-Chic, que ele vem tipo assim. Eu acho que de bloquinho deu. Vamos continuar. Tem muitas canetas também. Caneta da Bic, com quatro cores. Tem lapiseira rosa da Faber. Lapiseira verde água da Faber. Marca texto da Estabilo. Estabilo boss. Essa cor é tão linda. Fucsia. Chique esse nome, né, gente? Fucsia. Borrachas. Good Vibes. Jocar. Tem essa, essa e essa. São quatro no total. Ela comprou o kit completo. Tem Estabilo com dez cores. Esperta, né? Esperta. Comprou tudo de uma vez só. Gente do céu, achei mais um post-it. Com duas cores. E tem mais coisa, tá? Ah, não para por aí. Canetas da Bic. Diferente essa, né? Um design bem bonito. Grafite. Duas réguas que não quebram. Olha isso. Essa régua aqui, gente. Você pode dobrar à vontade que não quebra. Ela comprou duas. Deu ruim, viu? Porque são duas pastas. Eu não tinha visto. E não cabe nessa caixa, nem se eu quiser. Mas tudo bem. Depois as meninas trocam. E tem duas pastas também para completar esse pedido perfeito. Indo lá para Santos. Se você quiser, eu posso levar. É bom que eu já curto uma praia. E bora para o próximo. Esse pedido aqui é da Geisiane. Diz que é fã do YouTube. Que já fez três pedidos na loja. Arrasou, hein? Então vamos lá. Muito cheiro, hein? Cheiro, hein? Cheiro, hein? Uh, esse vai cheiroso. Calendário de mesa 2022. Esse calendário é tão legal. Eu tenho um desse na minha mesa. Que, olha, você pode montar aqui atrás. Deixa eu virar para vocês verem. Muito top. Dá para escrever no calendário também. Tem tesoura da Molin. Dourada. Tesoura chique. Um kit com 10 canetas da Molin também. Essa caixa vai cheia, hein? Prendedor verde água da Bionic. Tem borracha spring. Essa borracha tem uma flor dentro. Muito diferente. Corretivo da Tris Petite. Muito fofucho. Caneta de ponta porosa da Faber-Castell. Marca-texto apagável. Marca-texto de bisnaga da Estabilo. Essa lapiseira aqui, que na verdade parece um lápis, mas é a lapiseira. Deu para entender? Então é dois em um. Caneta branca. Mas se tem caneta branca, provavelmente tem o quê? Um post-it preto. E tem. Duplinha perfeita. Também tem a borracha mais fofa do mundo, que cabe na palma da mão. Vocês sabem que eu sou fã, né? São 20 borrachas nesse potinho. Boa sorte. Quero ver se você vai conseguir usar. É muito fofa. E também tem borrachinha cheirosa, com cheiro de uva, picolé. Ai, 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 ai. O que temos aqui? Um mouse da Multilaser. Já sabem, né, gente? Aqui na ArtPell tem tudo o que vocês precisam. Então, mouse da Multilaser. Ficha pautada colorida. Aqui. Tem grafite, canetinha. Tem o mousepad para usar junto com o mouse. E também tem esse adesivo 2022. Porque ele é um calendário. Olha que legal. Para você se organizar. E dá para colocar no planner, dá para colocar no caderno. Fica muito lindo. Quarto pedido, check. Esse daqui é o pedido do Igor. E ele deixou um comentário que, infelizmente, o tio dele faleceu. E a mãe dele está muito triste. Então, ele comprou esses produtos para agradar. Gente, sério. Adorei. E bora lá, né? Muito cheirinho, cheirinho, cheirinho. Igor, um abraço para vocês. Vai dar tudo certo. E olha isso. O Igor comprou. Dois mercatestos apagáveis verde. Dois na cor roxa. Dois azuis. Dois rosa. E dois amarelos. Tenho certeza que sua mãe vai adorar. E também tem uma caneta Nankin 0.5. E ele é, gente, lá de Juazeiro do Norte. Que top. Arrasou. Um beijão. Estão preparados para a melhor parte do pedido? Um, dois, três e... Cheirinho, cheirinho, cheirinho. Ai, adoro esse cheiro. Esse pedido tem muita coisa legal também. Bloco adesivo pautado. Todo colorido da Max Print. E não é só um, tá? São dois no total. Dois tom pastel. Caderneta. Eu postei essa caderneta no final de semana e vocês não imaginam o tanto que está vendendo. A Lotilibra manda mais. Olha, as folhas são todas coloridas. Tem o caderno e essa daqui é a caderneta. Um pouquinho menor. Também tem elástico verde, da Molim. Durex, da 3M. Um menorzinho e um maior. E, para concluir, tem dois marca-textos. Só que esse marca-texto é um pouco diferente. Por quê? Ele é em gel. Vou abrir um para vocês verem como é. Olha aqui. O marca-texto, gente, parece um giz de cera. Ideal para usar no vadiméco, na Bíblia. Que não passa para o outro lado da folha. Aí é retrato que você gira e vai usando. Tem o rosa também, mas a cliente comprou essas duas cores. Ops. Agora deu certo. Agora, bora embalar tudo. E partiu! Começando bem já, ó. Tem muita coisa da Faber. Eu acho que ela gosta pouco da Faber, viu? Esse kit com lápis, borracha e apontador verde água. Também tem mini-chilete da Molim, rosa. Post-it roxo. Gente, sabia que a post-it está mudando a identidade visual? Agora vai ser assim. Mudou bastante. O que mais? Perfurador na cor rosa. Organizador para colocar o tanto de caneta que ela comprou. Aguardem que já já eu mostro para vocês. Um e dois organizadores. Carol, desculpa, mas você sabe que vai precisar comprar mais. Não vai dar. Ai, ai, ai. Também tem uma prancheta toda transparente. Essa prancheta é menorzinha. Muito fofa. Ai, ai, ai. Já já eu vou chegar na melhor parte do pedido, gente. Aguardem. Caneta Estabilo. Essa é esferográfica. Dá para acreditar que tem caneta esferográfica? Ai, gente. Vamos ver, vamos ver. Kit da Tilibra todo verde água. Esse é um lançamento que está bombando também. Tem dois blocos. Um, dois. Esse bloco aqui tem gramatura 300. É ideal para você usar um lápis tipo aquarelável, tinta. Ou você pode usar caneta porosa que não passa para o outro lado da folha. Colchite cascata que vem com quatro modelinhos diferentes. Esse é muito legal. E agora se preparem que vamos fechar com... Não, não vai ser fechamento porque tem mais. Esse daqui é um kit com 100 cores de lápis de cor super soft que dá para ser usado em papel preto, papel branco e é perfeito. E agora sim eu vou fechar com uma chave de ouro. Gente do céu, eu vou levar esse pedido para mim. Cuidado para ele não ser extraviado, tá bom, Carol? Vou extraviar ele lá para minha casa. Então, esse é um kit, gente, com 60 cores de fine pen. Tem até as cores dourada, prata e cobre. Me fala se isso daqui não é um pedido dos sonhos. Sensacional. Esse próximo pedido está indo para São Paulo, é da Jaqueline. Ela pediu para gravar também. Então, vai ter muito cheirinho, cheirinho, cheirinho. Uai, saiu até muito, né? Ops. Mas tudo bem, eu acho que ela vai gostar. E ela comprou um caderno Magic. Olha que perfeição. Essa capa toda metalizada. E pelo jeito ela gosta muito de caneta. Por quê? Olha o tanto de caneta que ela comprou. São quatro azuis, três pretas e uma vermelha. Arrasou, hein? Eu espero que vocês realmente gostem de ver os pedidos. Por quê? Esse vídeo vai ficar longo. Então, vamos lá. Até pediram para fazer um vídeo de três horas. Eu vou fazer qualquer dia. Então, vamos lá. Três, dois, um e... Cheirinho, cheirinho, cheirinho. Esse daqui está indo lá para Maringá. Ah, gente. E esse daqui evapora depois, tá? Não fica a caixa manchada. Essa cliente gosta muito de Paper Mate. Por quê? Tem esse kit aqui, Flair, com seis cores. Também tem um kit de Ink Joy com 14 cores. Essa caneta aqui em gel. É muito boa para quem é canhoto também, porque ela seca muito rápido e não mancha. E para concluir, tem esse adesivo com 12 cartelas, que é um super lançamento. São mais de 50 adesivos. Muito legal. Diferente, né? É para anotações. Arrasou. Essa caixinha é muito fofa e vai com muito. Cheirinho, cheirinho, cheirinho. Olha, tem tanta coisa diferente. Olha, fita corretiva de cenourinha. Tem marca-texto Estabilo Boss. Marca-texto apagável. Lápis. Eu acho que ela gosta um pouco de rosa, né? Eu vou colocar assim e depois a gente coloca no saquinho. Tem grafite. Mini estilete cor de rosa. Borrachinha de uva. Régua, que dá para ser 30 ou 15 centímetros. Splash Ball. Eu quase não gosto de ser pequeno, vou nem falar nada. Apontador. Date Libra Tom Pastel. Essa caneta aqui é para quem é estressado, gente. Dá para você apertar à vontade, é muito bom. Caneta de sorvete. E para concluir, uma lapiseira. Eu acho que realmente ela gosta de rosa, gente. Cheguei a essa conclusão. O que vocês acham? Eu estou achando que já foram 10 pedidos. Não tenho muita certeza, mas vamos que vamos. 1, 2, 3 e... Cheirinho, cheirinho, cheirinho. O primeiro produto do pedido é esse Planner 2022. Com hot stamp holográfico. É o Good Vibes. E ele é todo Tom Pastel também. Perfeito. E agora se preparem para ver o tanto que está legal esse pedido. Só que tem um erro aqui, porque... Primeiro é um giz líquido laranja. Uma cenourinha lapiseira laranja. Esse daqui é uma fita corretiva laranja. Essa é uma caneta permanente laranja. Uma fine pen laranja. Um bloquinho laranja quadriculado. E tem uma caneta verde água fine pen. Ficou maravilhoso, só que eu não entendi. Tudo laranja e uma verde água. Brincadeira. Mesmo assim, está perfeito. Partiu um Maringá. Partiu o Rio Claro com muito... Cheirinho, cheirinho, cheirinho. Está top esse também, viu, gente? Olha, tem um marcatexto da Estabilo com 18 cores. Swing com... Esse é maravilhoso. Isso é minha cara. Não adianta falar. Mexe comigo, mas não mexe nos meus marcatextos. Isso daqui é a minha definição. Quem também é assim? Também tem esse daqui e esse, que são marcadores de páginas magnéticos do Mickey e da Minnie. E essa caixinha, que eu vou abrir para vocês verem, também mexe comigo, mas não mexe nas minhas canetas. Maravilhosa essa caixinha, né? Dá para colocar muita caneta. E eu estou achando que essa cliente, além de ser a louca da papelaria, ela é muito ciumenta. Prontos ou não, lá vou eu. Quem que fala isso mesmo? Agora deu um branco. Mas vamos lá. Muito, cheirinho, cheirinho, cheirinho. E vamos ver o que tem nesse pedido. Indo lá para São Paulo. Estojo azul box da Tilibra Tom Pastel. Muita caneta. Essa daqui é a caneta em gel, kit com cinco cores. Caneta em gel, kit com seis cores. Esse daqui é neon. E dá para ser usado em papel preto, papel branco. Também tem esse kit com dez cores de dual brush da Leowart metalizada. Tem até uma caneta branca, gente. Na verdade, é quase transparente, né? Duas pontas. Marca texto da Faber-Castell, que ela garantiu no festival de marcas. E não para por aí, tá? Falei que ela gosta de caneta. Tem duas canetas Nankin. E um fichário West Village. Esse daqui, ó. Já é 2022. Com um bloquinho extra. Ai, ai, ai. Esse daqui também está sensacional. Um, dois, três e... Xerim, xerim, xerim. Tem alguns lançamentos bem diferentes. Fichário da Tilibra. Esse é da coleção Sorro. O que vocês acharam dele? Gostei muito. Chegou essa semana na loja. Também tem um calendário Planner Pranchetta. Lançamento 2022. Happy. Lindo. Próximo é um kit de canetas Piro. Nada mais, nada menos que 24 canetas. Ainda vem uma garrafinha. E para concluir, essa lindeza tem um post-it preto. Partiu o Batuba. Gente, tem Santos, o Batuba. Litoral tem peso aqui no Artipel, hein? E esse daqui, sim, é o último pedido de hoje. Então, vai com muito xerim, xerim, xerim. E é muito legal, sabe, gente? Por quê? Tem só produtos da Faber Castell. Lápis de cor com 10 cores metalizado. Lápis de cor com 10 cores tom pastel. Tem uma caneta Trilux tom pastel também. Um marca-texto, dois marca-textos, três, quatro. Faltaram dois para completar a coleção, hein? Mas está sensacional. E também tem esse kit com 24 canetinhas e 48 cores. Ele é metade de uma cor, metade de outra. Ponta cônica, ideal para fazer eletrim, para arrasar. E para completar essa lindeza, tem um lápis de cor super soft com 50 cores. Ela gosta de Faber ou não, hein? Vamos bater um papo sério aqui. É satisfatório ou não é ficar vendo esses vídeos separando pedido? Eu sei que vocês amam e eu também amo. Então, gente, todos esses produtos podem ser seu também. É só entrar no site artfel.com.br e a gente envia para qualquer lugar do Brasil. Segue a gente nas redes sociais, a robertepapelaria, no TikTok, no Quai, no Insta. Espero que vocês tenham gostado de muito cheirinho, cheirinho, cheirinho. Um beijo, Papelovers. Nossa, joguei cheirinho. Um beijo, Papelovers. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.